Neste mundo em que vivemos Temos tantas decisões a tomar E assim, em cada instante Precisamos escolher a queremos servir Só existe um caminho seguro Um lado que já é vencedor Um caminho que leva a alegria real Ao lado do Criador Hoje escolho servir ao Senhor Me dedico minha vida ao serviço do amor Hoje é o dia de você tomar sua decisão Hoje é o dia de escolher a salvação O inimigo nunca desiste Ele quer que adiemos a escolha Ele sabe que enquanto insistimos em adiar Estamos sob o seu poder Hoje em suas mãos está a escolha Não deixe essa chance passar Hoje Cristo convida a aceitar o seu perdão Hoje é o dia da salvação Hoje é o dia da salvação Hoje é o dia de você tomar sua decisão Hoje é o dia de escolher a salvação Hoje é o dia da 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 salvação O Senhor